Você já conhece muito bem essa lata por fora. Agora tá na hora de conhecê-la por dentro. Aqui a qualidade de Souvenir é testada e comparada com as outras tintas. Nós diluímos Souvenir e outra tinta com a mesma quantidade de água. Agora elas vão passar pelo teste mais importante, o teste da parede. Souvenir tem maior poder de cobertura porque tem mais resina e mais pigmentos. É mais resistente à limpeza e dura muito mais. Resultado, Souvenir cobriu uma área 20% maior. Sabe o que isso quer dizer? Souvenir custa muito menos na parede e a pintura fica pronta mais depressa. É por isso que eu sei Souvenir, não pinto. Parede e Souvenir, que tratamento perfeito.